O desabamento que aconteceu em São Mateus, na zona leste de São Paulo, a oitava vítima fatal do desabamento do prédio na zona leste da capital paulista foi retirada durante a madrugada pelo corpo de bombeiros. Eu quero as imagens, já vamos mostrar para o nosso telespectador tudo o que aconteceu nas últimas horas, por quê? Atenção, atenção, notícia importante, as buscas continuam. Aí mais uma vítima, vinte e cinco pessoas feridas, vinte e cinco pessoas já foram retiradas, trabalho árduo do corpo de bombeiros e aí a gente tem a oitava vítima fatal sendo retirada. Alexandre Colin, atualiza para a gente o noticiário, para quem está acordando agora, para quem acaba de ligar a televisão, o trabalho continua lá na avenida Mateu Bem, São Mateus, zona leste de São Paulo, desabamento que aconteceu ontem, a obra estava irregular, essa obra já tinha sido embargada, alguém quis...